Olá! Olá, 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 olá! Hoje o ASMR está muito, muito bom. Por quê? Por quê? Por quê? Porque é de maquiagem e eu sei que muita gente gosta. Eu também gosto e acho que você também gosta, né? E hoje vai ser maquiagem de criança, criança, criança. A gente dói tudo muito fofinho, fofinho, fofinho. Então, você pode mostrar esse ASMR para a sua filha, para o seu filho, para o seu irmão, sua irmã, sobrinho, todo mundo, todo mundo, todo mundo, que eu sei que eles vão adorar, adorar. Então, antes de começar, não esqueça de deixar o seu like, like, like e se inscrever no canal se você não for inscrito, ok, ok, ok? Coloque seus fones de ouvido para você conseguir relaxar melhor ou não, né? Se você também não gosta de fones de ouvido, tudo bem. Vamos começar, começar. Bom, nossa, desculpa, 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 gente, desculpa. Vamos começar limpando, limpando o seu rosto. Eu vou usar esse lenço, um tecido. Que é bem fofinho, bem fofinho. Koala, 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 koala. Vamos começar limpando, limpando o seu rosto, seu rosto, seu rosto, seu rosto. Vamos pegar o lenço, um lenzinho, um lenzinho. Aqui, aqui. Vamos limpar, limpar, limpar o seu rosto, seu rosto. Tem cheirinho bom, tem cheirinho bom, 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 bom. Limpando o seu rosto. Isso, isso, limpando. Limpando o seu rosto, seu rosto, seu rosto. Limpando. Tá bom, tá bom, tá bom. Mais um pouquinho, mais um pouquinho, mais um pouquinho. Pronto, pronto, pronto Já passamos a base Já passamos a base A base, a base, a base Pronto, agora vamos passar o corretivo Vamos passar o corretivo Corretivo, corretivo Tocitocitocitocitocitocitocitocitocitocitocitocitocitocitocitocitocitocitocitocitocitocitocitocitocitocitocitocitocitocitocitocitocitocitocitocitocitocitocitocitocitocitocitocitocitocitocitocitocitocitocitocitocitocitocitocitocitocitocitocitocitocitocitocitocitocitocitocitocitocitocitocitocitocitocitocitocitocitocitocitocitocitocitocitocitocitocitocitocitocitocitocitocitocitocitocitocitocitocitocitocitocitocitocitocitocitocitocitocitocitocit E eu vou espalhar agora com essa esponjinha aqui, ó De bananinha Bananinha, bananinha, bananinha Olha que fofo, gente Olha que fofinho, que fofinho De bananinha, de bananinha, bananinha Ai não, gente, desculpa Não é banana, não É manga Olha que tá escrito manga Eu que manguei É manga, gente Manga, manga, essa esponjinha de manga Manga, manga Vamos tirar da embalagem Olha que coisinha mais fofa Vamos espalhar, vamos espalhar esse corretivo Olha que bonitinho, bonitinho, bonitinho Ai, tem cheiro Tem cheirinho de manga, gente De verdade Vamos espalhar todo, todo o corretivo Todo, todo, todo o corretivo Pronto, pronto, pronto Vamos colher na textinha da manga Não é de banana, é manga Pronto, pronto Manga, 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 manga Vamos passar uma sombra Isso, olha Eu tenho essa sombra de criança Olha que fofinho Olha só, pode escolher uma cor Que cor você quer? Que cor? Qual cor você quer? É uma conchinha Olha que fofinho, gente É uma concha Uma concha Que cor você quer? Rosinha, tá bom? Nós vamos passar em um óleo De uma cor e na outra Tá bom? É, vamos sim Você quer? Rosinha, tá bom? Rosinha, rosinha, rosinha É uma conchinha Conchinha, conchinha Olha que fofinho Uma conchinha, gente Olha que fofo, que fofo, que fofo Ok, agora nós vamos passar no outro óleo Mas vamos passar outra sombra, tá bom? Conchinha, conchinha, conchinha Ok, agora para o outro óleo Você vai escolher Dessa daqui Olha que bonitinho Olha Você vai escolher Qual sombra você quer Dessa daqui, dessa daqui, dessa daqui Pode escolher, pode escolher Que cor? Que cor você quer? Que cor? Que cor? Que cor? Que cor? Que cor? Azul Azul, tá bom Vamos passar aqui Esse óleo azul Isso, mais um pouquinho De azul Mais um pouquinho De azul Isso, ficou lindo Lindo, lindo, lindo Olha Ela tem a opção também Olha que bonitinha Que bonitinha É uma fatinha Fatinha, fatinha Sara, Sara Sara, Sara Ela tem a opção também Dessa daqui Glitter Você quer colocar O meu também Tem glitter Você quer passar de glitter Tá bom, vamos passar Glitter 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 Olha Fecha o olho Fecha o olho Isso Mais um pouquinho Mais um pouquinho Mais um pouquinho Nesse olho agora Ai, agora sim Ficou lindo Muito lindo Vamos passar agora Um rímel Vamos passar um rímel Vamos, vamos, vamos Olha pra cima Isso Isso Vamos passar no outro Isso, isso Ficou bonito Muito bonito 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 Ai, eu não sei vocês Mas eu amo Somos De rímel 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 E agora vamos passar um pó 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 Vamos passar um pó 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 Isso Vamos passar um pouquinho De pó, né Vamos lá Vamos lá Pode fechar os seus olhos Isso Isso Tá bom de pó Já tá bom Já tá bom de pó Ok Vamos passar um batom Olha que fofo Esse batomzinho aqui que eu tenho Olha De milkshake Milkshake Olha, olha, olha É de laranja Laranja Vamos passar um pouquinho Batom 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 Mas assim, ó Não tem gostinho de laranja Tem, né Mais um pouquinho Que mais um pouquinho Tá bom Batom Nossa, isso é muito bom Muito bom, muito bom Esse batom Olha que fofinho Que fofinho Esse batom de criança De criança De criança De criança Assim, né Gente Vamos passar um blush Um blush 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 Vamos passar, né Blush 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 Isso, tá bom Tá bom de blush E agora, agora, agora Ah, eu tenho também Olha aqui Esse batomzinho De criança Que é muito fofo, gente Que tem essa girafinha E esse hipopatom Vamos passar esse batom Vamos passar Vamos passar Pera, pera, espera Deixa eu abrir, deixa eu abrir Isso, pronto, pronto Vamos passar Você pode escolher que cor você quer Ok, ok, ok Assim que eu conseguir abrir, né Pronto, consegui Você pode escolher, ó Olha Tem esses dois Esse que é de brilho E esse Que é de brilho E esse aqui Que eu acho que é sem brilho E esse que é de brilho De brilho De brilho Vamos passar Por cima daquele de laranja Qual que você quer Vamos passar de brilho, né Quer passar esse de brilho, tá bom Faz assim, ó Isso Faz um pouquinho Pronto Pronto, pronto, pronto Agora você está com a sua boca brilhando E lógico Por último Por último Não poderia faltar o gloss Gloss Olha que fofinho esse gloss Olha que fofinho Que fofinho Que fofinho Vamos passar o gloss Vamos passar Vamos passar esse gloss É vermelho, vermelho Você gosta de vermelho Você gosta de vermelho Você gosta, gosta, gosta Vamos passar Faz assim Isso Gloss, gloss Gloss, gloss, gloss Gloss É um gloss Meio que batom Também, né Gloss, gloss, gloss Gloss, gloss Gloss, gloss, gloss Gloss Isso Olha que fofinho, gente Olha que fofinho Que fofinho Que fofinho Esse batom Esse gloss Olha que fofo Que fofo Que fofo Que fofo. Bom, espero que você tenha gostado da sua maquiagem. Com coisinhas de criança, 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 criança. Espero que você tenha conseguido relaxar, relaxar, relaxar. Mais um pouquinho de pó, né? Aí, agora sim, agora sim. Espero que você tenha conseguido relaxar com esse ASMR. Beijos, beijos. E até a próxima, até a próxima, até a próxima.